Cheguei em São Paulo. Gente, que caos, né? Quase 4 horas de viagem, ainda mais uns 20 minutos para chegar aqui no Airbnb, mas cheguei e vou fazer um tour para vocês. Tô com fome, preciso comer também, mas quero explorar o lugar primeiro, então vamos lá. Entrando aqui no Airbnb, no apartamento, tem um banheirinho, bem tranquilinho. Eu presei só pela localização, na verdade, porque ele é bem perto de onde pega o transfer. Aí aqui tem essa mesinha, tipo, para trabalhar, para gravar os vídeos vai ser ótimo. Aqui tem uma pequena cozinha e aí eu amei que, tipo, já vieram algumas coisas, eu tava com muito medo de, tipo, não vir, sabe? Tipo, veio uns copos, pratos e tal e umas panelas aqui embaixo também. Eu quero fazer uma comprinha de comidas para deixar aqui. Aí TV, ar e duas camas solteiras, poderia ou ter dividido com alguém, né? Ou eles poderiam colocar uma cama de casal, mas eu vou reclamar, eu não vou reclamar. E aqui tem um armarinho também para guardar as coisas e aí tem, tipo, uma pequena sacadinha, só que olha que vista linda. Literalmente São Paulo, né, galera? Então, assim, não é uma vista muito bonita, não. Ó, essa parte aqui tá mais bonitinha, né? É uma vista muito bonita, mas tem uma little varandinha aqui. E é isso. Essa é a minha casinha pelos próximos 10 dias. Eu literalmente acabei de chegar, só coloquei as coisas aqui em cima. E, assim, esse vlog vão ser os meus primeiros dias na Bienal. Então, esse é o dia da chegada, provavelmente não vou gravar muito porque eu não vou fazer muita coisa, né? Mas aí temos sexta, sábado, domingo segunda, que eu vou gravar tudo para vocês. E é isso, tô animada. Eu chorei lá na rodoviária porque o Gui fez surpresa, mostrei um pouquinho para vocês. Primeira vez que eu fico tanto tempo sozinha, longe de casa, então é um sentimento, sabe? Um pouquinho de medo, de insegurança, de saudade, de felicidade, de ansiedade, de entusiasmo, de tudo junto. Então, tipo assim, tá uma bagunça dentro de mim, sabe? Mas, enfim... Só queria deixar... Eu falo algumas coisas no vlog, às vezes muito mais para deixar registrado do que qualquer outra coisa, sabe? Então, só para eu saber como eu me senti chegando em São Paulo para trabalhar na Bienal e ficar todos os dias pela primeira vez. Então, é isso. Olha a minha cara de acabada, né? Fiz umas compras no mercado para esses próximos dias, para emergências mesmo, para levar para a Bienal, para um café da manhã, essas coisas. Amanhã a gente já começa com o Bienal. Então, bora! Bom dia, vlog! Bom dia, primeiro dia! Não mostrei me arrumando nem nada aqui porque eu tô gravando tudo pro TikTok. Lá vai sair vídeo o dia inteiro, tipo assim, real. Então, já gravei ela. Não estou comigo? Já arrumei... Já gravei ela, mano, minha bolsa. E, gente, eu não conseguia dormir, simplesmente. Ontem eu não conseguia dormir. E eu acordei a noite toda de novo. Desde ontem eu tô assim. E aí eu tinha colocado a sala para despertar às 7h30. No fim, deu sete horas, eu não conseguia dormir mais. Mas aí resolvi levantar e me arrumar. E tá com gel aqui. E aí já me arrumei. Já tô pronta. E aí eu já arrumei a bolsa também, né, para eu gravar o vídeo. Agora eu vou editar esses vídeos e vou encontrar a Lúdia ali para a gente tomar café e ir para a Bienal. Acabei de entrar por aqui e olha só que entrada maravilhosa. Já tirei umas fotos. Tá todo mundo tirando foto aqui. E, ó, assim que você entra, aqui na frente já tem o mapa do evento, tá? Então é bem na entrada mesmo. Oi, moça. Bom dia. Já tem aqui mesmo o mapa. A gente vai pegar lá agora. E aqui já tem a separação pelas ruas. Então já vai certinho em cada rua que você precisar. Estamos andando por aqui. Desse lado tem a praça de alimentação. Acho que é a principal. E aí aqui os estandes. A gente tá dando uma olhadinha. Eu vou passar na Gutenberg para ver como tá a fila da Bruna Vieira. ver se já tá com fila, como é que tá. Para a gente poder aproveitar os estandes de boa. Estou aqui com a Bia. E a Lúdia já foi com Deus. E aí amiga, tá animada? Tá gostando? Já tô irritada já. Deu tudo errado com a minha credencial, mas aí depois deu certo, mas já me irritei. Mais um ano a Bienal de São Paulo desorganizada. Pois é. Olha que lindo. Deixa eu perguntar aqui como é que funciona. Bom, aqui para você pegar a senha do autógrafo tem que comprar o livro para poder pegar a senha. E eu já vou aproveitar porque senão depois eu vou ficar sem, né? E aí eu vou aproveitar para pegar esse daqui que eu não tenho essa capa. Nossa, R$47,00? É isso mesmo? Ou não? Não sei. Bom, vou dar uma olhada no preço. Mas acho que vai ser esse. Só que eu não quero que ela autografe esse. Eu quero que ela autografe o que eu trouxe. Será que pode? Enfim. Gente, tô um pouco triste, tá? Porque aqui na Gutenberg tem que comprar o livro da Bruna Vieira para conseguir a senha do autógrafo dela. Então assim, tive que comprar o livro. Foi o meu rim. Mas tudo bem, né? Porque... Porque... Como a Bia disse, eu não comprei o livro. Eu comprei... Não, o autógrafo e a foto. Então depois ela faz o sorteio para vocês do extra que ela vai dar para cobrar. Tá ótimo. Não, eu comprei a capa diferente. Ah! Não pode cair, já é coleção, entendeu? Não é louco. É, faz parte da minha coleção agora. Tá ótimo. Fantasia que eu queria por R$25,00. Gente, tô aqui na Alt, tá tocando uma música, espero que vocês estejam me ouvindo. Mas ó, os livros da Alt por R$30,00. Achei meio caro, mas... Enfim, né? Olha só. Os títulos para vocês terem uma ideia. Eu vou comprar esse daqui, que eu vou conhecer a autora amanhã, eu quero que ela assine para mim. E acho que é só. Talvez no último dia que estiver em promoção eu compre mais algum. Mas esse só está na minha lista mesmo, ó. Aqui no instante da bagagem, se você montar a mala ali, fazer o quebra-cabeça, você ganha prêmios. Daí, tipo, quanto mais você fizer, melhor o prêmio. Sabe? Aqui na UJ, bem no comecinho do J, da Rua J, no caso. A gente vai tentar para ver o que a gente ganha. Gente, sabe aquele desafio lá do quebra-cabeça? Ganhei simplesmente uma lancheira. Olha só, que massa. E a Bia ganhou um estojinho, né, Bia? Um estojinho fofo. Maravilhosos. Amei. Agora a gente veio tirar foto aqui na... É bem do lado aqui da Arena Podcast do Esquilo. Bem do ladinho. Gente, estamos aqui na Arqueiro e, olha, sinceramente, está muito caro, tá? Eu queria esse daqui sem defeitos, mas está R$60,00. Os livros capaduras da Elie Resilute estão R$90,00. Tem algumas promoções aqui, tipo, ah, nas compras acima de R$250,00 ganha uma bolsa. Os livros da Elie Resilute também tem promoção de, assim, ganhar brinde. Mas eu estou achando meio carinho os preços, viu? Depende do stand. Eu estou achando que esse ano está um pouco mais caro as coisas, mas vamos continuar andando. Legal ver esse stand de subvernizes literários. Tem imã, tem marcador, eco bag, bottom, um monte de coisa. Tipo, achei diferente. Antes eu não via muito stand assim, não. Então, a gente está aqui na rua, deixa eu ver. Eita, Elie Resilute, eu não sei que rua que a gente está, mas é aqui para o fim. Acho que é a G, talvez, ou H. É aqui na mesma da Arqueiro, ó. Arqueiro está lá e o negócio está aqui. Vamos dar uma olhadinha. Bem bonitinho, olha. Que isso, imã? Ah, fofinho. Tem caneca também. Ó, a gente está aqui na Intrínseca agora. Tem aqui uma parte de clássicos dos preços promocionais e esse ano está R$15,00. Tem aqui Magnolia Park. Vou tentar filmar melhor. Agora, peraí. Tem, olha só, esse livro da Olivia Pilar. Tem alguns livros meio aleatórios. Tem Trem Bala. Tem Magnolia Park. E por aqui tem também Com Amor Simon. Então, tem alguns livros meio famosinhos por R$15,00. Então, se você estiver procurando algum desses, vale a pena. Olha só, eu não conheço esse. Está lançando agora? Está lançando aqui. Está lançando aqui? Espera. Olha que lindo. Preço especial, R$70,00. Quanto está lá? Esse aqui já estava na minha lista e ele acabou de falar que está lançando aqui. A Bia está surtando. Eu vim porque a Bia queria aqui na Harlequin. Aí a Bia está doida para comprar esse. Eu vou influenciar ela a comprar, para fazer resenha para vocês depois. Não vai precisar de muito. Eu acho que eu vou levar. Quanto que está que você tinha visto? Eu queria muito. Estava R$89,00. Estava R$89,00. Estava R$89,00, gente. Aqui está R$70,00. Compensa. Isso compensa. Isso compensa. Vamos ver aqui os autores na Bienal. Aqui está bem bonitinho também. A gente foi ali na Intrínseca. Muito legal. Olha só. Aqui tem um coraçãozinho. Está a parte aqui na Harper de ficção cristã da Thomas Nelson. Está muito linda. Quero muito esse livro aqui. Olha só. Tem vários livros lindos por aqui. Olha só. O da Gabi que eu li e amei. Tem o da Camila também que eu li e amei. Quero muito esse. Mas maravilhosos os livros aqui da ficção cristã. O estende aqui da Harper está muito grande. Ele é tipo um corredorzão e é separado pelos selos. Então fica muito mais fácil a gente achar aqui nessa parte de Thomas Nelson. Lá a Harley Kim. Para cá. Ali Harper Kids. Então fica bem mais fácil de encontrar. Ótimo. Olha. Aqui na Record tem uma parte de promoções de livros por R$15,00. Tem aqui Paula Pimenta. Tem Lágrimas de Amor Café. After. Misericórdia. After. Mente Aberta. Ah. Esses livros aqui. Ah. Ah. Aqueles ali são legais. Aqueles ali estão também. Pequena Livraria dos Corações ali ó. O Verão na Itália. Será que a tela do outro lado é? Deixa eu ver. Olha só. Aqui tem mais alguns. É. Essencial. Tem esse daqui também. Da Livraria dos Corações. Ah. Tem esse aqui. O Som do Nosso Coração. Ah. Tem vários. Ah. Estranho. Nossa. Esse livro por R$15,00. R$15,00. Você já leu? Não. Mas tipo assim. É muito famoso. Ah. Não. Eu acho que ele tá aqui por engano. Esse aqui tá com ímã. Tipo. Será que é esse preço? Então eu fiquei atento. Porque eu acho que sim amiga. Eu acho que esse aqui tá por engano viu gente. Porque só tem ele aqui. E tem outros livros embaixo. Não sei. Tem que ficar esperto nisso né. Às vezes não é essa certeza. Tem a Bia Sete. Acho que é meio isso. Aqui os mais vendidos. Colin Hoover né. Claro. Todos aqui dela. Aqui tem mais Colin Hoover. Tem Boteca da Meia Noite. Emily Henry. Tem os mais vendidos aqui. E aí o stand tá mais ou menos assim ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha só. Me encontrou por aqui. Vocês pediram pra ver. Quando as pessoas me encontrassem. Fala aí um pouquinho seu nome. Eu sou a Bruna. Depois das páginas. Eu adoro o conteúdo da Estante Romance. Ah. Obrigada. Fui lá na Record. Retirar meu kit de parceiro. Depois eu mostro pra vocês. Com detalhes. Mas olha que lindo. Vamos ter uma ideia aqui. Tô na companhia das letras. Eita menina. Não passo. Pera aí. 54. Achei muito caro. Na Amazon tá 46. Aqui tá 54. Então nos stands mesmo tá bem carinho. Tô achando. Viu pelo menos os livros que eu quero né. Só comprei a Assistente do Bilão. Que eu vou pegar o autógrafo amanhã. E o da Bruna pra pegar o autógrafo também. Que eu tô indo lá daqui a pouco. Já mostro pra vocês também. Comprei aqui o livro da Fernanda Nia. E olha só quem está aqui. Claro que eu vou pedir um autógrafo pra ela né. Vou gravar pra vocês. Você prefere que eu coloque o seu nome? Pode ser Ju. Só Ju. Só Ju. Ou Juliana. O que você preferir. Pode ser Juliana. Muito obrigada. Tô aqui na fila da Bruna. A pessoal da Gutenberg passou aqui. A gente gravou um vídeo também. Quis aparecer né. E aí tô aqui com as meninas. Esperando amizades. E esperando ela. Tô bem brava. Sabe por quê? Lembra aquela hora que eu falei? Que tinha que comprar o livro pra pegar a senha? Não tinha. Ninguém fez isso. Mas tudo bem. Não vou arrumar a barra por conta disso né. Minha mãe tivesse aqui ela de arrumar a barra. Mas não vou. Vou pegar o autógrafo primeiro. Depois eu tento conversar aqui. Mas enfim. Desculpa. Imagina. Fique tranquila. A gente tá tentando confirmar mais uma temporada da história. Por favor. Olha só. Pera aí. Calma. Essas coisas. O presente que eu trouxe pra você. Que eu vou. Eu vou travar. Você é de Minas também? Não. Do interior de São Paulo. É parecido né. Ela tem uma cidade. Qual cidade? É a Varé chama. É perto. É tipo perto da Divisa? Ou é mais pra tipo de Roma mesmo? É tipo umas 3 horinhas daqui. É tipo perto de Bauru ou mais ou menos. Vou guardar então. Trouxe esse aqui pra você. Assinar por favor. Tá meio surradinho. Coitado. Porque faz. São os melhores livros. São os 11 anos que eu tenho. Sabe? Mas olha. Você guardou com muito carinho. Porque 11 anos e ele tá confirmado. Como é o seu nome mesmo? Juliana. Quero saber como que você consegue fazer me apaixonar pelo Henrique no livro? E na série eu fico em dúvida entre Joel e Fabrício. Mas isso não é culpa minha. Os roteiristas adaptaram a história. Quiseram colocar a mãe de João Guilherme, né? Exato. Mas eu adorei o final da série. Eu tenho certeza que o livro também vai ficar incrível. Tô muito ansiosa. E quem você segue aqui? Eu? Todos, né? No livro, Henrique. Aí na série em dúvida entre Joel e Fabrício. Ou seja, todos. Mas eu amei a série. Por que que no livro você prefere o Henrique? Eu acho que é porque eu gosto muito de melhores amigos que se apaixonam e ficam juntos. Entendi. Então, principalmente na época que eu li, quando lançou no caso, né? Faz alguns anos. Quando lançou eu gostava ainda mais, né? Então eu gostava muito. Você já viveu isso? Se apaixonar por um melhor aviso? Sim. Não deu certo. Mas eu já vivi. Eu já vivi isso também. Eu imagino. Mas por um tempo até não dá mais. Pois é. Mas eu entendo os seus sentimentos. Porque agora, relendo os livros, né? Depois de tantos anos. Eu percebo e falo, nossa, como eu tinha uma visão, né? De como seria. É, então. A gente vai mudando de pensamento, né? É. Com o tempo. Mas ficou incrível. Eu tô muito, muito, muito ansiosa pro terceiro livro também. Não vejo a hora de ler. Mas eu já vi que você falou que vai ser um final diferente, né? Eu tô um pouco nervosa, mas tô feliz também. Porque eu gosto dos três, então... Então... Eu sinto que... Seria o Joel? Eu acho que... Não. Não. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Não posso falar. Spoiler. Não, mas eu acho que a forma que as relações evoluem vão mudar. Porque, na série, eles têm só um núcleo de 15 pra trabalhar principalmente essas relações. Sim. No livro eu tenho um espaço pra trabalhar com 30, com 15. E isso muda o processo de 15. Mas vai ser incrível. Posso tirar uma fotinho com você aqui? Não sei se sou eu. Enfim. Toda... Como mulher, a gente é ensinada do tipo de final feliz que a gente tem que ter, né? Paramos aqui, como sempre, no chão da Bienal pra tomar um lanchinho. Achei a Bia aqui de novo. A gente tá aproveitando pra descansar um pouquinho, comer. Tô morta já. Muito linda. Ai, eu amo quando a capa é assim. Ai, eu adoro. É que imprime ao contrário, né? Ah, é? É, tipo, é muito fácil. Passa a mão aqui. É a capa normal. Aí você só vira o papel e você consegue ver. Por que todo mundo não faz isso? Porque desbota. Dependendo da cor. Ah, tá. Mas eu acho muito linda. Por isso que é mais comum você achar a capa branca, assim. Porque ela vai te botar menos nas bordas. Porque é onde você segura. Faz sentido. Mas fica maravilhoso. Eu amo. O toque é maravilhoso. Egiliana, né? Isso. Ai, maravilhosa. Mas tem um cariminho. Eu sou observada em carimbos. Eu tinha pro Celso Sem Estrelas, né? Tem. E tem pra esse também. Ai, que fofo. É fofo, né? Eu acho que é fofo. Fofíssimo. Não dá pra fazer um dia com comida. Não faz o sabor da perfezinha. Ou quando o dia tá mais tranquilo. Ai, que pitiquinho. Melhor. Maravilhoso. Acabamos por hoje. Que horas são, Melho? Sete horas vai dar. Sete horas da noite? Sete e cinquenta e dois. Eu achei que era, tipo assim, nem seis horas. Chocada. Bom, praticamente sete horas da noite. Já aproveitamos muito hoje. Já gastamos o que devia, o que não devia. E a gente vai... Tá indo pra saída agora pra ir embora descansar. Ela falou que não ia comprar nada. Hoje ela não tá conseguindo carregar. Gente, juro. Mas é que eu encontrei as doutoras nacionais. Como é que eu ia falar? Não, sabe? Eu queria autógrafo delas. E daí acabou acontecendo. Não foi planejado. Mas acabou acontecendo. Enfim. E só o primeiro dia, né? Amanhã tem mais. Gravo pra vocês. E é isso aí. Mas foi muito divertido. Foi muito legal. Fiz muita coisa. Já andei aqui o pavilhão inteiro. E agora é só pegar o autógrafo, aproveitar. E é isso. Muito feliz. E primeiro dia encerrado. O mais legal foi essa amizade linda que ela fez. Com certeza. Minha amiga de Bienal. A gente se conheceu hoje, agora. Mas parece que a gente se conhece. A Bé e Santo. Já conversamos sobre isso. Viemos pra todas as vienagens. Olha, saindo fumaça do ZH1. Peraí. Na hora da minha foto vai ter que sair fumaça. Gente, tô aqui no quarto. Vou mostrar pra vocês os brindes lá da Galera Record. Olha só. Veio essa eco bag. Bem bonitinha. Eu amei. Bem pink. Capa de almofada. Aí veio esse caderninho aqui. Marcadores. Adesivo. Ima de heladeira. Um bottom. E esse... Essa chavinha aqui. Achei fofo. Amei. Muito obrigada. Segundo dia de Bienal. A gente já foi mais cedo. E aí, do nada. Eu tô tremendo. Meu Deus do céu. Ok. Can you sign for me, please? Oh, I love your tab. Oh, can somebody have a pen I can use? Oh, I just need to look at names, Ty. This is my favorite book. Oh my gosh. Thank you so much. Thank you so much. Can I take a picture? Of course, of course. Thank you. Meu Deus, com a Dona Lina. Estou muito nervosa. Até tremi. Até tinha esquecido de dar o negócio pra ela. Mas... Deu certo. Muito feliz. Meu... Melhor do que um filme assinado. E... Nossa, eu travei. Eu só sabia falar. Hi, nice to meet you. Surto. Mas enfim. A gente chegou bem na hora. Porque ela já tava saindo. E agora eu vou tentar pegar as senhas lá na Amazon. Pra... Pra mais autógrafos depois. Porque... Não trouxe minha bolsa apesar desse tanto à toa, né? Tô aqui na Harleck esperando a Lud gravar uma publi. Esperando a Maíra também pra gente pegar meus brindes de parceiros. E aí vou mostrar um pouquinho pra vocês de como tá o stand aqui. Olha só, o livro da Aione Simone está por R$25,00 aqui no stand. Tem outros também por R$40,00, por R$50,00. Mas eu acho que o dela compensa bastante. Ó, esse daqui por R$30,00. E aqui eles têm uma banca também de promoções, ó. Tem alguns livros... Esse aqui por R$15,00. Acho que a maioria tá R$15,00, R$25,00. Tem essa outra parte aqui também, ó. R$25,00... R$15,00... R$15,00... Quanto vocês se interessarem, né? Ó, tem uma parte aqui de C.S. Lewis. Clínica de Nárnia. Tá bem legal, tá bem bonito o stand. A gente veio aqui agora um pouquinho na sala de imprensa. Pra eu tomar um remédio, que tô com dor de cabeça. Sentar um pouquinho, que tá com muita... A gente tá com muita sacola, muita coisa pesada. Quanto ao Lodi editar um videozinho também. E daí daqui a pouco eu vou lá pro... Pro stand da Amazon. Pra poder encontrar a Paola. E daí já vou ficar lá pra pegar a senha da Paula, que é praticamente em seguida. Então... Bora. Como é seu nome? Juliana. Olha, eu trouxe um... Oi, pessoal, do blog da Juliana. Super inspirada em você, meu canal, tá? Tem um nome aqui? Tem. Eu fiz uma cartinha. Porque eu travo daí, eu não consigo falar direito. Eu fiz uma cartinha. Ó, que lindo! Tá aqui, ó. Todo marcadinho. Eu amei o livro. Eu já li todos, né? Que você fez. Inclusive o roubo. Eu ia trazer o roubo a edição especial de catarse. Só que daí eu fiquei com medo de não poder autografar por seu lançamento, né? Eu preferi trazer isso. Ah, mas a próxima você traz que eu... Juliana, é normal? Um N só? Isso, normal. É o Manu. Você já viu antes? No... Já. É. Eu lembro de você. Em 2022 eu tentei também... O autógrafo não consegui. Eu tentei e encontrei o Manu e sua irmã no fim do esquilo. Aí eu... Manda um beijo pra Paola porque eu tinha que ir embora. Tinha dado horário de olho. Pra autografar. Prazer, viu? Eu posso fazer o que eu consegui fazer. É... Sobre o amadurecimento, eu acho que a coisa principal que me deu foi ligar menos porque que os outros pensam, né? Eu não tô nem aí, sabe? É tipo assim. E o envelhecimento... Bom, eu acabei de lançar a felicidade inegociável e outras rimas, justamente pra falar sobre o amadurecimento. Aqui, saí daqui. Tudo bem? Gente, tô gravando aqui no meio da Mubuca pra vocês verem a situação que tá. Andar nessa Bienal hoje. É... Só pra atualizar o que aconteceu. Me separei pra poder ir lá no... Pegar os autógrafos. E aí... Aconteceu... Meu Deus. Não sei nem onde eu tô indo. Tô tentando achar alguém. Aí me disse se eu consigo achar alguém. Então... Acho que peguei um caminho errado. Mas enfim... É... Fui tentar pegar lá o ingresso. Assim... Oh meu Deus. O autógrafo da Paola. 11 horas da manhã. Depois em seguida já foi o da Paula. Que foi uma hora da tarde. Mas tipo, atrás do outro demorou. Enfim... Eu fiquei lá direto porque... Era coisa tipo assim... De meia hora entre um e outro, sabe? A espera. E daí nessa meia hora eu consegui um lugar bem na frente. Como vocês viram aí no vídeo. Diferente da Paola, né? Do da Paula. Eu consegui um lugar bem na frente. E sentada. Porque assim, a pressão já tinha ido com Deus. Então... E aí... Eu tava tipo... E aí... A Paula simplesmente travou. Achei! Tipo assim... Se você ter uma noção eu mal consigo me movimentar. Todo mundo trombando em todo mundo, ó. Mas enfim... Estamos por aqui. É galera aqui. Encontrei com eles. E a gente tá... Indo pro evento da Alt. Que vai ter aqui. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vem também o Verão Pra Sempre. Que é um contemporâneo que eu amo de paixão. Tem uma personagem que não é principal. Então... Nós temos... Tá, tá saindo. E também vão pronunciar alguns autores nacionais novos na Alt. A primeira, que tá aqui já foi spoiler, é a DL. Eu sou a autora de Assistive to the Living, An Apprentice to the Villain. Peraí, você pode pronunciar que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei. Oh, não. Eu não sei. Eu vou... Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei. Eu sei que eu sei que eu sei. Quando vocês dizem que eu sei 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 que eu sei. Ela perguntou como é que pronunciava. Ela tá se apresentando, falando que ela é a autora de Assistive to the Villain. Então, essencialmente, a Assistive to the Villain book series é sobre... Once Upon a Time meets the Office. Então, é sobre um office de fantasy fantasy. E o primeiro livro é sobre ele e sua senhora de Assistive to figure out who in the office is portraying them to the heroes. Esse livro é essencialmente Once Upon a Time meets the Office. E é sobre a Ivy, uma garota que é a assistente de um escritório de um villan. Quando eu leio meus outros livros, ele é um livro muito diferente porque ele é um livro mais maduro, ele é um livro mais soco no estômago. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um livro muito engraçado, muito sensível e muito divertido de maneira geral. Acabou o evento por aqui, tô com a Isa, maravilhosa. A gente ganhou uma eco bag depois da mostra, porque agora tá meio caótico. É... teve um lixinho. Agora a gente tá na fila aqui pra pegar o autógrafo da Hannah com os parceiros. E aí eu vou mostrar pra vocês. Tentar, né? Porque se ver se o meu celular não vai bugar de novo. Olha essa maravilhosa que eu encontrei. Mano, a melhor parte dos eventos é encontrar as pessoas. Tô muito feliz. Eu amo seus vídeos. Obrigada. Oh, meu Deus. Você é tão bonita. Você é tão bonita. Eu fiz isso pra vocês. É uma canção. Oh, meu Deus. E eu tenho uma letra também, porque eu não sou boa em falar inglês. É tão bonita. Então eu leio a letra. É tão bonita. Você quer que eu leia agora ou depois? Ah, meu Deus. Pode ser depois. Ok, ok. Fair enough. Eu sei. É como quando você abre um presente em frente de alguém. Sim. E é tipo, oh, eles estão assistindo me fazer isso. Eu amo seus vídeos Tiktok e Tiktok. Oh, meu Deus. Tá fechando com vocês. E下 sabendo, ele é um� training Estranho. Você é tão bonita e divertido. Eu te vejo demais. É claro. É verdade. E você? Yes. É muito linda to nearreatura? Sim. É muito bonita aqui. Todo mundo é tão legal, eu amo. Podemos dar uma foto? Sim, sim, claro. Muito bem confirmado. Ha meu amor muito bom pra gente. Foi um bom pra Denise 흡ahlanie nos comentários. olha aqui meu deus a maioral e ela é muito cheirosa gente ela é muito cheirosa ela também pra quem tá assistindo esse vídeo é muito cheirosa havia muito mais cara é muito maravilhoso finalmente o encontro aconteceu sério não aguentava mais viver sem abraçar essa menina mano sim somos melhores amigas gente as blogueiras todas juntas que também não falei ali na filhinha que você é o felipe neto dos jovens adultos que move multidões na verdade eu tô achando que tem muita gente jovem não tem só gente adulta que não tem muita criança a menina que falou eu tenho 13 gente pelo amor de deus fazendo assistindo eu tô falando para o jogador luminária sem ciente gente vai ter que bloquear o youtube eu vou fazer o youtube que separado estou morta ea gente vai falar com o paulo aqui agora quais os planos para agora fazer xixi pelo amor de deus aí vai na buzz e eu quero nem ter isso vamos então esse é o planejamento de agora porque agora a gente olha isso aqui nem parece o 7 de setembro na bia não tem quase ninguém tipo não parece hoje mais cedo foi embora todo mundo foi todo mundo foi também foi a pala pimenta felipe neto como chama outra lá elaine elaine amor não é óbvio a a autora enfim ela tipo assim moveram multidões foram embora então agora também vazio dá pra entrar nos lugares agora temos pais e agora vai ou mais perto disso podemos dizer estamos aqui na arte agora o pessoal tentando me convencer a levar jogos gerando se eu vou convencer a feira levar divinos rivais a box e capa dura que a lateral é toda a é de capa dura por 10 reais de diferença cada livro aí a lateral dele é toda pintada sim a o meu é do lateral pintada mas é capa mole eu acho que a mole a pintada só que vem dentro de uma caixa dura a menina do volume tá a única vantagem é a única diferença é que uma edição limitada que foi da pintada sim sim eu não vou comprar mais nada porque simplesmente eu não consigo mais carregar nada eu tô nesse estado aqui e as costas já não aguentam mais então eu realmente não vou conseguir comprar aqui mas eu quero muito aquele ó roda de colisão talvez até o último dia eu compro eu não sei se faço a loucura mas estamos por aqui chegamos aqui para o terceiro dia de bienal estou aqui com a lúdia com a lô a gente vai tentar ver algumas promoções aqui da ciranda que eu vi que a bia postou e não sei se eu vou achar porque está bem lotado domingo por aqui mas vamos ver depois vou gravar alguns vídeos eu ia entrar ali achou? vamos ver então vou mostrar para vocês se eu achar mas enfim a lua achou vamos ver livros importados por R$10 aqui mas está no estande da Ciranda na escola olha mas tem até capa dura bonito olha quantos Bom, dá pra dar uma olhada aqui Achei bonito Por 10 reais Caraca, tá ótimo Aqui tem mais opções Olha esse aqui Livro grande, olha Olha aqui, tamanho desse Muito bom, arrasaram Entramos aqui na Fara A gente tá dando uma olhadinha Não tinha entrado aqui ainda Tem uma banca aqui com os livros mais famosos Mas gente, olha só Que promoção zona, hein De R$65,00 por R$45,00 Mas assim, sei lá Tem ali em Perfeitos Mas tá R$29,90 Achei tudo meio caro Mas tá tendo uma Aonde? Eu não posso dar assistir Ah, vamos ver Tem mais alguns aqui, ó Tem essas fantasias Tem mais aqui Clássico, Cristina Lauren Enfim Mas tô achando muito caro Tipo, Cristina Lauren por R$40,00, sabe? Meio Meio tenso Encontrei a Mari aqui E a gente veio gravar Terminar de gravar meus vídeos Pro Instagram Do desafio dando os livros Do nada virou uma distribuição De marca a página Tipo, uma pessoa pediu E agora todo mundo Da fila da Alt Quer Esgotando todos os marca páginas Em cinco minutos Que lindo! Próximo presentinho pra você Obrigada! Ai meu Deus, o chamado do abismo Tô muito ansiosa pra ler Não aguento de ansiedade Pra poder ler logo Eu acho que você vai gostar Eu tenho certeza E eu quero muito Absoluta Eu quero muito que você depois Me mande mensagem Surtando Tá bom Pode ser? Pode deixar Então vamos lá Vou autografar Vou autografar aqui mesmo Pode ser? Pode ser Você só segura rapidinho Esse aqui pra mim Beleza Quer ajuda? Eu quero com isso aqui É Ju, né? Isso E aí? Tá gostando? Tá muita correria Nossa, o Nipo tá saindo muito bem Sabe? Que delícia E aí é legal Porque o segundo Ele alavanca as vendas do primeiro E daí vai Cada vez mais Que lindo! Obrigada, baby! Vou te dar um marcadorzinho Muito obrigada E... Ai, obrigada, baby! Obrigada, baby! Obrigada Já gravemos Vamos gravar de novo Porque o telefone tava desligado, né? Mas todo mundo aqui Encontrando a galera Maravilhosos Muito feliz Olha que lindo Finalmente Eu tava aqui Tirando foto com todo mundo A gente tava gravando Muitos conteúdos Tô aproveitando aqui hoje Tá a galera aqui É legal Tô aproveitando que tá todo mundo aqui Tem uma galera ali também Na frente da salinha E aí Ó A qualidade da luz Eu e Eu e Gai gravando o vlog Enfim Mas a gente tava Aproveitando pra Criar conteúdo nesse tempo Porque tá impossível Entrar nos estantes Então a gente tá aproveitando Pra conversar Pra ficar A gente tá junto com a galera Porque a gente já não se vê muito, né? Quase não se vê, inclusive Então Estamos gravando conteúdos, né, Mari? Tirando foto e gravando conteúdo E fim do terceiro dia, galera Vim um pouquinho mais cedo pra casa O pessoal ficou lá vendo Arena cultural Mas Tô muito cansada Preciso jantar O que eu pedi pra jantar? Ignora a cama bagunçada, por favor A mesa lá de comer tá pior Enfim Pedi Raipoque Sempre quis comer Eu gosto muito de comer poke Lá na minha cidade tem Em coisa de comida japonesa Mas Eu sempre quis o do Ravi, né? Porque eu torcia muito pra ele no Masterchef Eu acompanho ele ainda hoje Família dele e tal Então Vou provar e conto pra vocês Olha como veio Aqui a parte Eu pedi o poke primeiro Porque Como eu nunca comi o dele, né? Ele tem tudo que eu gosto Aí eu tive que provar Daí é aqui o crisp A proteína O molho E aí eu pedi o pink lemonade Que eu sempre vejo no Instagram dele também Gente, aqui tá todos os brindes Que eu ganhei hoje Eu só joguei aqui Depois eu vou arrumar Nas sacolas que eu tô organizando aqui Enfim Mas Eu vou provar Gente, se vocês soubessem A fome que eu tô Juro Isso aqui tá cheirando Muito bem Eu só vou jogar tudo aqui Porque eu vou misturar tudo mesmo Mas vocês já viram Como vem bonitinho, né? Então tá bom Ai, eu já tô acabada Mas vamos para o nosso Taste test De hoje Coloquei tudo aqui no pote É gigante, inclusive Será que eu posso, tipo Guardar pra almoçar amanhã? Porque assim Eu com certeza Acho que não vou conseguir Começar tudo hoje Não sei, mas enfim Vamos provar Meu Deus Que delícia Ai, eu tô muito feliz Eu vou provar agora Com a minha vida Muito bom também Gente, amei tudo Javi, você é demais Agora eu vou aqui Tô assistindo O culto da minha igreja Porque eu tô com muita saudade Da minha casa Ao mesmo tempo que eu tô muito feliz aqui É um sentimento misto, né? Mas, enfim Vou misturar tudo aqui Comer assistindo E vejo vocês amanhã Cheguei pra mais um dia de Bienal Hoje eu vim separada das meninas Porque eu dormi um pouquinho a mais Tava muito cansada E aí acabei perdendo a hora Mas tô indo lá encontrar A Ludi Que tá numa mesa Lá nesse quilo Vou lá prestigiar ela E aí depois Hoje eu quero aproveitar Pra fazer compras E terminar meus vídeos Porque é meu último dia livre Último dia desse vlog também Então, é isso Bora lá Que tem muita coisa pela frente ainda hoje Fazer esse tipo de contratação E foi muito legal Foi um sucesso muito grande A gente recebeu muitas inscrições Muita gente gosta Já tem isso comigo? Não Gente, vim aqui no Mundo Gospel Pra eu ver umas ficções cristãs Tipo, todas essas aqui são lindas Eu queria muito essa Essa e essa Mas tá o mesmo preço da Amazon Então eu vou esperar pra comprar Até porque são livros bem fininhos, né? Então acho que não compensa muito Mas tá bem legalzinho o stand Estou cometendo uma loucura Estou comprando livros Poderia estar comprando livros? Não Mas Ah, eu quero muito esse Ana Júlia, sua culpa isso, tá? Queria dizer Queria deixar claro Mas enfim Até promocionar Amazon vai Mas eu não sei se esses livros vão entrar E eles estão tipo assim Uns 5 reais mais baratos Tudo aqui na Amazon Então na minha visão Na minha Girls Math Eu já tô Economizando, entendeu? Então é isso Tô aqui na Príncipes E aqui tem livros 5 por 50 Tem vários clássicos Bem legais Aqui mais livros clássicos Mas esses estão por 15 Também tem muita opção Também tem muita opção Aqui, gente Tem esses quadrinhos De clássico Que é super legal pra começar Inclusive, sabe? Eu lê clássico Eu sem entender a história e tal Tem de vários títulos diferentes Olha só Eu já li esses daqui São muito bons Olha esse aqui Que fofo Ele é histórias em quadrinhos Pra quem ama livros Tipo assim Perfeito, né? Achei lindo Capa dura Esses daqui também são capa dura Tem outros aqui também Inclusive, recomendo muito Esse aqui Já li muito bom Esse aqui também Já li muito bom E, peraí Esse aqui também amei Então são livros muito legais Por 30 reais Tem várias opções aqui Aqui alguns clássicos também Capa dura Eu amo essa edição De Orgulho e Preconceito É maravilhosa Então por 25 reais Olha isso Tem a série de N Por 15 reais Capa dura Pintura lateral Olha isso Sério Simplesmente maravilhoso Amo Como eu já mostrei pra vocês Mas Livros importados Por 10 reais Olha só esse que lindo Tem esse aqui, gente Que ele é de tecido Capa dura Também por 10 reais Tem vários aqui Uma edição muito bonita Olha esse Esse aqui também é lindo Tudo importado por 10 reais E a Príncipes Agora tá com um selo novo Que é o da Moody Tem aqui alguns lançamentos já Eles acabaram de lançar esse selo Então tá bem bonito aqui também Tem o livro da Senador Swift Tem esse daqui também Super legal E o estande Tá muito bonito Pra tirar foto também Sabe A galera tá se divertindo Tirando foto Escrevendo recadinhos Agora eu vou achar as meninas Que elas tão lá no caixa Elas surtaram Compraram um monte A Mostra Nacional Independente Parou a gente aqui Falou sobre o livro dela E eu senti muito Que eu deveria comprar Ela é muito fofa Eu gostei muito dela Gostei muito da premissa da história Então eu comprei Chama Nas Ondas do Meu Mar Muito linda Ela que fez tudo sozinha E aí tem o Botan aqui e tal Vou deixar o Instagram dela Pra vocês Caso vocês queiram conhecer E apoiar, né? Literatura Nacional Independente Gente, eu tô morta Tô aqui com a galera Eles vão tirar foto Aqui na encisca Eu tô muito acabada Mas ainda falta uma hora Pra senha da Carlin Mas como a gente ficou andando Pegando brinde Eu fiquei gravando tudo pra vocês E não mostrei tanto aqui Porque quando eu gravo Pro TikTok e pro Instagram Daí eu não consigo gravar Pra todas as redes ao mesmo tempo Sabe? Mas enfim Me sigam no TikTok e no Instagram Que vocês vão ver todos os conteúdos E basicamente a gente ficou então andando Pegando brinde A gente ficou um tempo sentados Pra eles comerem e tal E agora a gente tá terminando de andar Depois eu vou lá pro autógrafo Em nome de todo mundo aqui do Brasil A gente ficou honrado com a sua presença E espero que você aproveite Muito ambiental Obrigado 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 This is my first time in Brasil It's my first time in South America I am so thrilled to be here And seeing all of you Gente, fim da Bienal Não da Bienal Não da Bienal, né Mas desse vlog da Bienal Porque hoje, segunda-feira Agora são 10 horas da noite Fiquei até o finzinho mesmo Demorou um pouco lá o autógrafo da Carla Depois eu encontrei a Bibi A gente ficou conversando E aproveitando, né Porque agora A partir de amanhã Eu vou estar trabalhando na Ciranda Então eu vou ficar lá até o último dia Mas vou estar, né Na Ciranda E aí vai ainda ter contudo pra vocês Nas redes, tá Já gravei muita coisa Ainda pretendo gravar mais algumas coisinhas Mais desbastidores e tal É bem barulhento aqui Tô sofrendo pra dormir Mas enfim Quer agradecer a todo mundo Que veio falar comigo na Bienal Acabaram os meus brindes Só tenho um pouco de marcador agora Eu fiquei muito, muito, muito feliz Por conhecer cada um de vocês Renovou, assim, as minhas energias De verdade E valeu a pena E eu tô muito, muito feliz Muito grata E muito grata também A todos os meus amigos virtuais Que eu conheci Ou que eu reencontrei aqui pessoalmente Que fizeram esses dias Serem ainda melhores E enfim Amo todos muito vocês Amo... Enfim, gente Foi tudo errado, né Mas vocês entenderam É que meu cérebro não tá funcionando mais Mas enfim Tô bem cansada Mas também tô muito feliz E muito grata Espero muito que vocês tenham gostado do vlog Espero que vocês tenham entendido as coisas E que eu tenha conseguido Filmar o máximo possível Pra vocês sentirem lá Ou relembrarem como foi A intenção é essa Então Enfim Não vou ficar me estendendo muito aqui Mas só muito obrigada Me acompanhando as redes E a gente se vê Na próxima bienal Não sei se do Rio ou de São Paulo Vamos ver o que o futuro nos espera Mas A gente se vê Nos próximos vídeos também Um beijo Amo você Amo você